e fala aí rapaziada seja bem-vindos a mais um vídeo do canal galera partiu pegar uma estradinha à noite com esse mano não lembro qual foi a última vez que eu gravei um vídeo à noite aqui para vocês mano sinceramente faz muito tempo que eu gravei um vídeo à noite para vocês Jesse então partiu o blogzão à noite galera para quem curte esse tipo de conteúdo mano à noite assim dando um rolezão já vai deixando like se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos e bora que bora vamos ver se a luz do painel tá tudo e a gente tá saindo da cidade a gente vai pegar uma estradinha à noite e a noite fica um pouco é um pouco ruim para vocês assistirem né galera não dá muito para ver não mas eu vou vou ver o que eu faço na hora da edição para não ficar tão escuro entendeu aí dá para vocês assistirem de boa e aí e aí e aí chama e aí e aí e aí vai que dá tempo vai 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 mano não tinha como esperar aquele imagina o seu espero e aquela carreta e depois nunca mais passo ele espero que não esteja tão escuro galera acho que eu vou acender aqui mano fica melhor para vocês enxergar se não vocês não conseguem ver nada velho tipo vai ver só não dá para ver nada aqui entendeu se deixar apagado assim ó bom sei lá tá bem que é um poeirão velho acho que eu vou apagar aqui qualquer coisa depois eu acendo de novo mano é muito ruim velho andar com esse negócio aqui aceso mas é muito ruim atrapalha muito aqui a visão dá não é muito gostoso maravilhoso dar um um rolê assim ou viajar com esse a noite mano é bom demais velho porque o painel desse carro aqui é ele chama muita atenção assim do piloto né que tá dirigindo piloto é muito envolvente é muito envolvente tô aqui ó você tá aqui nessa visão você enxerga certinho velocímetro certinho é certinho RPM aqui ó isso que é o legal entendeu então você tem uma visão privilegiada privilégio a noite é dá para ver certinho da luz do painel sem contar mano que provavelmente não vai dar para vocês verem mas ele tem uma luz mas ele tem uma luz nos pedais também uma luz vermelha chama luz cortesia né além de ter aqui ó aqui em cima ó uma luzinha aqui ó tá vendo ó tem essa luzinha aqui em cima tem nos pedais tanto do do passageiro quanto do motorista aqui ó não sei se dá para ver vermelhinho ali acho que não vai dar para ver não vai mas é bacana velho é mais para o charme mesmo né porque não interfere em nada ter uma luzinha de eu não sei vamos passar esse caminhão aqui para nem ficar tranquilo relax e só um pouquinho esse vidro só dá muito barulho de vento tá ligado precisa passar aqui a gente já passa e fica de buenas não vai dar não o caminhão fica jogando um monte de pedrinha na gente isso que é ruim tá vindo o carro lá na frente mano esse tipo de vídeo aqui é terapia né galera pegar a estrada assim a noite e tal terapia tanto para mim e para quem está assistindo também olha como que a a direção do SI é é direta mano é muito direta e para mim o Depois desse carro aqui dá pra passar, hein? Já mando uma quarta, uma terceira, liga a seta e bora. Tchau, tchau. Tchau. Essa estradinha aqui tem que andar mais de boa, galera. Porque essa estradinha é tenso, viu? Nossa, olha que fila. Meu amigo, tanto caminhão. Essa estradinha aqui é tenso, viu? Dá pra marcar bobeira aqui não. Dá mais à noite ainda. O que é isso? Forza. Os caras acham que é Forza, né, mano? Quem tá assistindo o vídeo, ó, tem uma galera que acha que é Forza. Dá pra cortar umas curvas da hora aqui. Será que já dá pra ir no embalo? Não dá, bem, né? Não dá, bem, né? Não dá, bem, né? Amém. Bom, a gente tem um carro forte, que pra você fazer ultrapassagem é dois palitos, né? A gente traz mais segurança, né? Aqui tem uma rampa. Tem que frear, senão arrebenta com a suspensão do carro, se passar direto ali. Preciso dar uma regulada no farol do Civic, mano. Eu acho que não tá tão legal. Tá certo que tá ruim pra vocês verem, porque a GoPro não é boa noite. Mas tem que dar uma reguladinha. Importante. Olha que é isso, meu amigo. Ah, tô achando que é meu farol mesmo que tá desregulado. O cara deu farol alto pra mim ali e eu tava com o farol baixo. Vamos ver se esse aqui vai dar farol alto, né? Vamos ver. É, por enquanto não. Vamos ver se esse vai dar farol alto pra mim. Ele já tá com o farol alto, né? Bora, meu compadre. Fica aí, meu tio. Fica aí, meu compadre. Fica aí, meu tio. Aqui é permitido? Deixa eu ver, é Sendo permitido Não há problemas, né? Agora pego a fila de carro de novo É isso aí, né? Pista de mão única é assim Não tem muito o que fazer, né, galera? Galera, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado do rolezinho à noite aí Se vocês curtiram, se inscreve no canal Não perca os próximos vídeos, galera Não perca Se inscreve no canal Valeu Tamo junto E até o próximo vídeo Falou? Fui!